No início do século XVII, começa a ser extraído calcário no Ilhéu de Baixo, que passa a ser conhecido como Ilhéu da Cal, junto à Ilha de Porto Santo. A exploração torna-se importante na economia porto-santense. A Cal era quase totalmente transportada para a Ilha da Madeira, para a construção. Em 1770, a Câmara de Porto Santo passa a gerir a atividade e a emitir licenças, recebendo 300 reis por cada tonelada de cal que passava pela Alfândega do Funchal. No Livro de Minas de 1868, há registro de 5 locais de extração de pedra calcária no Ilhéu de Baixo. Entre 1895 e 1916, foram emitidas 45 licenças. Os barqueiros que transportavam a cal para a madeira, levavam lenha no regresso para alimentar os fornos que coziam o calcário e o preparavam para a utilização comercial. A extração deu origem a vários acidentes, como a estragem que soterrou 16 homens numa galeria. A atividade terminou na década de 1970. O Ilhéu de Cal é uma área protegida.